Olá, meu nome é Adriano Tavares e você está no canal Cantinho da Culinária Fácil. Sejam todos muito bem-vindos para mais esse nosso vídeo. E como vocês viram no título, galera, vamos aprender juntinhos a fazer essa paçoca diferente. Realmente é super diferente, apenas três ingredientes. Meu Deus, que paçoca é essa? Lembrando que os ingredientes dessa nossa delícia, porque eu amo paçoca, né? Não importa a cor, mas eu gosto de paçoca. Está aqui no bloco de informação para você não perder nada. Então bora começar, gente, porque é super fácil. Primeiro de tudo, nós vamos começar torrando o amendoim, que também é bem simples de fazer. Coloquei numa panela aí, olha, meio quilo de amendoim, desse vermelho. E sem parar de mexer, com fogo alto, fui mexendo. Ó, tranquilinho, bonitinho. Vai mexendo que ele vai começar a esquentar, vai começar a ficar, né, tipo, querer queimar. Mas não pode, tá? Porque senão depois fica amargo. Vai mexendo. Tipo, uns dois, três minutos, quatro minutos depois, já começa a sentir o cheirinho do amendoim aí, olha, na sua cozinha. E já começa a observar que ele começa a ficar mais escurinho, mas ainda não está queimando nada, só está ficando mais moreninho. E aí, olha, quando ele começar a ficar aí, desse jeitinho que eu estou mostrando para vocês, está vendo, ó, já bem moreninho, já bem de outra cor, ó, já começa a, tipo, dar uma leve queimadinha só na casquinha, sem parar de mexer. Aí sim já está bom. Isso levou, gente, com fogo alto, mais ou menos, uns oito, nove minutos, depende muito, tá, da sua panela. Essa daqui foi assim. Beleza, torrou o seu amendoim, agora você vai desligar a sua panela bonitinho e vai deixar ele esfriar por completo. Depois que esfriou o seu amendoim, nós vamos fazer o quê? Ó, nós vamos esfregar na mão, vamos tirar essa pelezinha do amendoim, porque não pode ter pele para poder fazer a nossa paçoca. Então, olha, aí eu peguei, a panela já estava bem fria, olha, eu fui apertando assim, ó, nas minhas mãos o amendoim para poder soltar bem a pele. Ele soltou tudo, aí eu fui lá fora, gente, não mostrei, fiquei soprando, sabe aquela coisa bem assim, antiga mesmo que as pessoas faziam, né, e continuam fazendo em alguns lugares, fui soprando, sabe assim? Mas o importante é tirar toda a pele. Depois disso, nós vamos agora triturar, aí ó, se você não tiver um processador, pode ser no liquidificador. No processador é bem melhor, mas se não, gente, vai o liquidificador, né, por isso que não vai fazer, se caso você não tiver o processador. Beleza, vamos colocar de uma vez todo esse nosso amendoim sem a pele torradinho, então vamos triturar até ele virar uma farofa. De vez em quando você para, para, desliga aí, olha, dá uma mexidinha e continua triturando. Beleza, feito isso, agora nós vamos pegar um pacotinho desse que eu estou mostrando, olha só, de biscoito maisena. Como é bem grande esse copo aqui do processador, então agora, depois que já triturou o amendoim, já coloco o biscoito e vamos triturar até ficar por completo uma farofa paçoca. Beleza, olha só, está prontinho, gente, olha, está pronto, agora falta só um toque. Eu transferi essa nossa farofa, né, de paçoca para uma bacia grande e fui colocar agora, gente, aos poucos, uma caixinha de leite condensado. Adriano, isso não vai ficar doce? Não tem nenhum açúcar ainda, né, porque quando você faz a paçoca e não coloca açúcar, ainda não colocamos nada. Então vamos colocar porque, de verdade, fica uma textura diferente. Então, olha, aos poucos vai colocando e vai mexendo. Na verdade, eu não usei para essa quantidade de amendoim e também para esse pacotinho de biscoito, eu não usei uma caixa inteira. Ficou faltando, mais ou menos, gente, uns dois dedinhos para acabar a caixa, tá? E aí, olha, depois não dava mais para mexer com a colher, eu fui aí com o auxílio das mãos limpinhas e, ó, ela fica tipo uma massa pesada, sabe? É exatamente assim que tem que ficar, bem consistente. Viu que legal? Ela fica bem firminha. Agora nós vamos colocar, transferir para uma forma. Eu estou colocando nessa forma 20 por 30, mas você pode colocar numa forminha menor. Então, quanto menor for a forma, mais, assim, grossinha vai ficar a sua paçoca. Eu estou fazendo nessa. Então, ó, vai acomodando, né, toda essa paçoca, deixar bem bonitinha. Depois disso, nós vamos deixar descansar pelo menos por 30 minutos. Aí sim, nós vamos comer essa delícia e eu vou mostrar o que a gente vai fazer com ela. Então, 30 minutos depois, olha só, nós vamos cortar a nossa paçoca, tá vendo? Pronto, não untei, tá? Se alguém tiver na dúvida, ah, será que você, será que o Adriano untou aqui a forma? Não, não precisei untar. Olha aqui, ó. Ó, que bonitinho. Daí você corta com mais, deixa eu mostrar com detalhe, tá? Ó, gente, tá vendo aí, ó? Olha só que bonitinho que fica. Ó, é um docinho mesmo, ó. Uma paçoquinha diferente. Você pode fazer assim, você pode fazer aquela tipo rolinha, sabe? Rolha de... Rolha, naqueles de vinho. Então, aquela paçoca rolinha. Aí, ó. Olha só que belezinha. Não leva ao forno, não leva na geladeira, tá? Viu só como que é prático, gente, né? Como eu disse, não leva ao forno, não leva à geladeira. Depois desses 30 minutinhos, gente, fica à vontade pra comer. Tá pronto. Viu como é fácil? O único momento que vai algum ingrediente no fogo é o amendoim no começo, né? Depois, mais nada. Então, vamos experimentar. Os beijos já, já peço. Se você estiver gostando desse vídeo, já curta. Ajuda aqui no crescimento do canal com o seu simples like, que é tão importante. Eu fico eternamente agradecido. Que também, né? O YouTube, ele acaba divulgando. Ele vê assim, ó, esse vídeo é legal. Todo mundo tá gostando. E eu fico muito feliz. Então, gente, muita gente assistindo. Então, vamos colocar muitos likes. E também, se você estiver chegando agora, gente, olha, não, né? Não fica acanhado, fica à vontade. A casa é sua. A casa é sua. E, claro, se inscreva e não esquece de ativar o quê, gente? O sininho pra poder receber as notificações. Então, bora experimentar essa delícia, gente, porque é uma delícia. Eu tenho certeza disso. Essa, desse jeito, eu nunca comi. Então, suspense nesse recinto. Fui. E, claro. Então foi o que, gente? Confete, gente! Muitos confetes! Muitos confetes pra esse docinho de amendoim, que na verdade é uma paçoca, mas que lembra de verdade aquele docinho de amendoim que a gente comia lá na nossa infância. Quais não sabem? Que a gente comia na infância? Exatamente igual. De verdade, lógico, a gente tá reproduzindo. Não é igual da fábrica, mas é igual, o sabor é o mesmo. Agora são os momentos dos beijinhos e também pra mostrar que, olha, a Anny Oliveira fez aquele pão de queijo com apenas três ingredientes. Olha só que bonito que ficou, gente! Ela colocou o famoso pão de queijo com apenas três ingredientes. Receita que tá aqui no canal, Cantinho da Culinária Fácil. Ela adora fazer, a gente fica tão feliz. Anny, um beijo e você arrasou! Tem também aqui, olha, a Andrea Cruz Queiroz. Ela fez o pudim de banana que nós fizemos aqui no canal. E olha que bonito que ficou, gente! Arrasou, minha linda! Muito gostoso, né? Beijão, obrigado por você compartilhar com a gente. Tem também a Jerusa, gente. Olha, a Jerusa. Lembra daquela receitinha que eu coloquei aqui do pão de leite? Olha o que ela fez, que criativa. Ela fez um pão, olha, e colocou aqui recheio de maçãs. Olha que lindo! Um simples pão de leite se transformou num pão maravilhoso. Arrasou, minha linda! Obrigadão por você compartilhar com a gente. E também tem aqui, olha, a Amanda Camargo, lá do Rio de Janeiro. Ela fez aquelas rosquinhas. Olha que bonito que ficou, gente! Aprendi com Adriano Tavares, Noite de Café. Ô, minha linda, obrigado, viu? Obrigadão, ó! Beijo! Espero de verdade que você tenha gostado. E você também pode mandar, gente, a foto da receita que você fizer aqui do canal. Aqui, olha, me segue aqui no Instagram, aqui, arroba Driflan, me marca. É simples, você posta lá a foto da receita que você fez no seu Instagram. E aí você coloca lá, arroba Driflan, que você vai estar me marcando. E com certeza eu vou ver a sua foto, vou clicar, vou te seguir e ainda vou mostrar aqui pra todo mundo. Olha que legal! Beijo pra vocês! E é isso aí, espero de coração que vocês tenham gostado dessa dica, né? Desse vídeo aqui, essa paçoca rapidinho com três ingredientes e fica rápido mesmo, gente. É super rapidinho. Aliás, fica muito bom e é super rápido. Eu recomendo. Então nunca se esqueça, você é capaz, você tem valor. Um forte abraço bem grande, do tamanho do universo pra vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E, ó, não esquece de acompanhar aí os vlogs. Beijo, fui! E vou terminar comendo, claro! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!